A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL That we are feeling affected, It was Ruya Our children are missing For those there wereblack chains Our children were состояни, old cake That was the only thing We have to pai with my bullion you will just be 선� specify mış E aí A questão da uma pessoa? Então, como o pior é que não há de poder? Não há questão a gente que não há de poder de poder colocar por quê? Nós não há de poder de 1 mês. São nós. E então, estamos falando do que é que pobreza tem uma coisa? Oh, oi. Você diz que não há um grande problema, mas o que? E isso se não sentia que o mesmo que seja, quem nunca está no lugar no lugar, ela não tem uma coisa em casa. Não está bem, mas, você tem que tomar um problema? E acho que a gente não vai ter como o homem. O homem não vai ter como um homem. O homem tem um poder, tem que ter como um homem. Não vai ter como uma mãe, mãe, mãe... Um homem, um homem, um homem, um homem... Não, não. Você não vai. Um homem está vivendo por lá, mas ele vai ter que viver. Não vai ter como um homem. Você não vai ter como um homem chamado de casa. eu quero que você pegue a escutinha eu quero que você tenha um filho não é muito o que eu tenho que fazer não vou ver essa questão eu quero que haja que você numa ligue aqui tá dentro da vida Não, não, não. O que é isso? O que é que você está fazendo? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.